Vamos para Campo Grande, porque por lá também os ânimos não estão dos mais frescos, porque está tramitando hoje na Assembleia Legislativa o projeto de reajuste dos professores. Agora eu te pergunto, seu Gerson Assolfi, os parlamentares também desceram das tamancas e houve empurra, empurra, ou ainda estão ali no debate democrático em cima de argumentos? Muito bom dia, caro amigo Gerson Assolfi. Bom dia para vocês, para todos aí de Três Lagoas também. Por aqui agora, após a sessão, os ânimos já estão um pouquinho mais acalmados, a gente sabe que essa discussão do reajuste salarial para os professores é uma discussão antiga aqui do Estado, mas hoje então com a votação, também com o acordo entre o governo do Estado e a classe dos professores, já está tudo mais tranquilo e eu vou explicar o porquê. A gente tem esse projeto então de reajuste salarial dos professores, vai abarcar aí cerca de 20 mil profissionais de educação, entre eles ativos, concursados do Estado e também aposentados. Então vai ter um reajuste salarial de 14,95% para todos esses mais de 20 mil profissionais, aí seguindo também o piso nacional. Então agora Mato Grosso do Sul está entre os estados que mais paga, que mais paga bem para os profissionais, professores, concursados do Estado e efetivos. Então amanhã já começou bem movimentada por aqui, a gente teve primeiro às 8 horas da manhã, quando começou o Legislativo, a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJR, por onde passam todos os projetos. Qualquer projeto que é apresentado pelos deputados ou pelo governo do Estado, enviado até aqui, ele tem que passar por essa comissão para depois sim ser votado e analisado pelas comissões de mérito, seja pela Comissão de Saúde, Segurança Pública, Educação, e depois votado pelos parlamentares. Então ele passou pela Comissão de Constituição, na reunião ele passou, lógico, aprovado por unanimidade ali na comissão. A deputada Mara Caseiro, que é a presidente da comissão, disse que esse projeto merece celeridade, merece essa urgência pedido pelo governo do Estado por ser um projeto tão importante. E já na sessão, com início às 9 horas da manhã, esse projeto foi amplamente debatido pelos deputados. Muitos deputados utilizaram a tribuna para falar sobre a importância do reajuste para os professores. Também falaram sobre a importância de novos concursos públicos, porque, veja bem, esse é um projeto que vai reajustar o salário dos já efetivos, em 14,95%, já então os professores concursados, estados pelo Estado, esses ainda vão receber um outro reajuste, mas por meio de um decreto, não é por meio desse projeto. Eles vão receber um ajuste escalonado de 10% agora, e até janeiro do ano que vem, então vai se somar aí 27% de reajuste para eles, mas ainda vai haver uma discrepância entre os efetivados e os contratados. Então, por isso, muitos deputados debateram esse assunto hoje, pedindo ao governo do Estado novos concursos, para que esses contratados tenham a possibilidade de fazer o concurso e também ganharem, então, se efetivados ganharem também, igual a todos os concursados do Estado. Outra preocupação também, o presidente da FETEMES, o Jaime Teixeira, ele esteve aqui na Assembleia para acompanhar a votação também, ele disse que outra preocupação é dos administrativos, que é o setor que menos ganha entre, no setor da educação, essa é a área que menos recebe entre os salários. Então, ele está pedindo aí que seja repassado para esses administrativos um vale alimentação no valor de R$ 400, diz que essa já era uma iniciativa do governo do Estado, que havia sido tirado de pauta, então ele está pedindo para voltar para a pauta novamente. Então, agora, falando sobre o projeto em si, foi amplamente discutido pelos deputados, e na votação foi aceito de forma unânime, hoje, então, em primeira votação. Todos os projetos passam por uma, pela primeira e pela segunda votação. Então, na sessão de amanhã, quinta-feira, última sessão da semana, o projeto volta para a sessão plenária, onde vai ser votado em segunda discussão, e também será feita uma sessão extraordinária para os deputados apreciarem, então, esse projeto em redação final, e já amanhã, essa situação ter um desfecho. Então, os professores, já a partir do próximo mês, já vão receber esse salário reajustado em 14,95%, não só os professores ativos, mas também aposentados, que somando aí dá mais de 20 mil profissionais. Israel, a gente continua acompanhando por aqui.